Fique à vontade. Posso ajudá-la? Pode. Aí. Pois é, menina. Aqui é o meu refúgio. Onde eu ganho o pantalhão. Gostoso. Gostou? Muito. Eu não tô acreditando que tô na casa de Davi, Cardoso. Pega um drink pra gente. O que você quer? Whisky. Whisky? Davi. Oi. Se a gente for pro quarto, você é muito bem gostoso. Volto logo. Caraca, o que eu faço? 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 Ah! Ah! Tchau, tchau. O que que tava acontecendo aqui? Quem é esse cara? Calma, calma. Para, mas quem é esse cara? O que que ele queria? Calma, linda, calma. Já passou, já passou, querida. Calma, calma. Alex, calma, calma. Eu vou te levar pro Pantanal, eu vou te levar. Querida, eu te amo. Calma, calma. O que que ele queria? Já passou. Eu vou te levar pro Pantanal, eu vou te levar. Pantanal, eu vou te levar. Pantanal, eu vou te levar.